salve salve galera meu nome é Wellington Henrique do canal Wellington novos colecionadores seja bem-vindos e bem-vindas ao universo mágico da numismática hoje nós vamos para apresentação da moeda de um real no ano de 2002 a moeda comemorativa do centenário de Juscelino Kubitschek vamos direto ao assunto observe essa bela moeda nós temos uma batida descentrada observe aqui do seu lado direito esse defeito é conhecido popularmente dentro da numismática como moeda boné vamos ao giro no reverso nós temos esse belo deslocamento também do lado direito agora observem o bordo da minha moeda temos aqui o bordo liso é uma característica das moedas boné as nossas moedas sem defeito de conhagem nós temos o bordo intermitente serrilhado intermitente agora vamos para uma segunda peça olha que moeda maravilhosa temos aqui a moeda com o núcleo deslocado observem que o miolo da nossa moeda de aço inoxidável a moeda foi para o anel de bronze e parte do anel de bronze da nossa moeda foi para o miolo olha aonde estão as duas estrelas vou dar o giro temos no anverso um pequeno boné observe o deslocamento do lado esquerdo vamos agora para a borda da nossa moeda olha que interessante a moeda com a borda lisa aqui nós temos levemente uma pequena serrilha vamos continuar o contorno da nossa peça que moeda é uma moeda maravilhosa vamos conhecer os valores dessas duas moeda no catálogo de erros e variante da família do real e também atualizar os valores da moeda do jk sem defeito de conhagem mas antes inscreva no canal ativa o sininho para receber todas as notificações deixa aquele like para fortalecer e vamos compartilhar para que possamos juntos atravessar fronteiras o valor da nossa moeda boné comemorativas foi catalogado jk no valor de 150 a 350 reais depende do tamanho desse deslocamento algumas moedas comemorativas elas são negociada com esse defeito de cunhagem como era boné até valores de 500 800 reais depende muito do tamanho do deslocamento desse boné agora vamos aos valores a nossa moedinha do jk com o núcleo deslocado no catálogo de erros e variantes da família do real esse catálogo é de lucimar bueno e edil gomes recomendo para todos vocês observem um pouco da bela ilustração que temos nesse catálogo a nossa moeda núcleo deslocado está custando 450 reais jk Juscelino Kubitschek pessoal vamos agora ao valor da nossa moeda sem o defeito de cunhagem todas as moedas são catalogadas mas quem vai ditar o mercado sobre elas é os dois fatores procura demanda e demanda e isso que dita o mercado das moedas eu em questão de negociação no mercado dos colecionadores vamos que vamos a nossa moeda sem defeito de cunhagem está custando dois reais no estado de conservação mbc muito bom estado de conservação 17 reais soberba e 40 reais no estado de cunho de cunho é muito procurada e isso faz com que esses valores sejam mais agregados na hora de você trazer comprar negociar essa moeda para a sua coleção são valores bem agregados vamos que vamos fazer para a sua casa pessoal mais uma moeda diferenciada da nossa numismática que belo deslocamento no miolo essa daqui além de ter uma batida descentrada nós temos o cunho marcado no seu campo esquerdo observe nós falamos dos valores dessa moeda com cunho marcado vou deixar ele na tela final do lado esquerdo para vocês quem quiser saber quanto que vale a moeda do jk com cunho marcado vai estar aí na tela final agora eu vou me despedir de todos vocês deixando algumas imagens da nossa coleção relógio que em breve será apresentado aqui para todos vocês inscreva no canal ativo sininho para receber todas as notificações deixa aquele like compartilha esse vídeo e vamos que vamos fazer esse canal atravessar fronteiras e aí 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 e aí